Pessoal, notícia muito urgente, STF rachado, que Astofoli vai agir fortemente contra Roberto Barroso. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então o caso é sobre a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, de ter afastado quatro magistrados com atuação nas ações da Lava Jato, incluindo a juíza Gabriela Hart, que foi uma das que colocou Lula atrás das grades. Então Roberto Barroso foi um dos magistrados que contribuiu para que esse absurdo fosse derrubado, afirmando em seu voto que os afastamentos foram uma medida ilegítima, arbitrária e desnecessária. Então, mais de acordo com o Globo, o ministro Dias Toffoli sinalizou a interlocutores que pode restaurar o afastamento dos juízes federais, incluindo Gabriela Hart. E pasme, está no radar de Toffoli a possibilidade de decidir pelo retorno do juiz Eduardo Apio para a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é a responsável pela Lava Jato. Vale lembrar que Apio é um juiz lulista que até a sua assinatura no Sistema Eletrônico de Processo da Justiça é LUL22. Ele também foi afastado do cargo em maio, depois de ser acusado pelo desembargador Marcelo Malucelli e delegado para seu filho e ameaçá-lo, após ele restabelecer a prisão do operador da Odebrecht, Rodrigo Taclan Duran, que é réu por lavagem de dinheiro. Mas logo depois, o mesmo Toffoli restaurou as decisões do magistrado e derrubou a medida do TRF-4. Agora, Toffoli avalia a possibilidade de reconduzi-lo como responsável pelas ações da Lava Jato. Triste Brasil como a Suprema Corte, onde seu juiz não esconde suas preferências políticas. Então, pessoal, o Dias Toffoli entra em campo e pode afastar novamente o juiz da Lava Jato que Barroso havia derrubado. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E aí